Olá galera, estou com uma Santana Quantum aqui que ela está com um defeito de descarregando a bateria muito forte, quando o cliente relata que quando está parado logo a bateria descarrega então eu tinha ligado o multímetro ele é ligado aqui, a garrinha preta como já tem ali o terminal jacaré a medida dele, ele tem um valor de pico acabou que ele desce o valor normal dele a outra garrinha vermelha aqui ela vai no outro lado do borde então aqui a gente abre o circuito para poder medir a corrente dela esse valor ali é um valor que, como ele tem muitos módulos e centrais no carro ali ele é o valor da recarga dos capacitores, digamos assim então esse valor ele vai baixar para em torno de 40 miliamperes que é o valor normal para esse tipo de bateria aqui num carro desse então eu vou mostrar onde que era o defeito dele aqui ó, o valor já está baixando, ele já vai baixar para 0,4 por aí então esse é o valor normal da fuga de corrente desse carro mas eu tive também que usar esse tipo de aparelho aqui ele é um amperímetro mais reforçado porque ele chegou até a esquentar os cabinhos desse multímetro aqui que ele vai só até 10 amperes aqui esse valor de corrente ali então eu usei esse outro aqui que ele tem as garras mais fortes para eu poder identificar o defeito então o defeito dele nesse carro aqui era aqui ó os botões do esse botão do vidro elétrico aqui ó ó, ele está trancando numa posição e ele trancou eu até marquei os fios aqui para mim não me perder já foi trocado o chicote original do carro então aqui ele chega o positivo e negativo do botão então o próprio botão estava entrando em curto aqui ó fazendo com que ocorresse a fuga de corrente então eu isolei mas geralmente para para esse carro aqui normalmente os outros carros a gente começa revisando luzes internas de porta-mala que nem esse tipo de rádio aqui também ele pode rádios mais baratos digamos assim eles podem ocorrer esse tipo de fuga de corrente e em último caso é sair tirando fusíveis para ver em qual sistema ou componente que está ocorrendo a fuga né então nesse tipo de... nesse carro aqui o defeito era na... na chavezinha da... botãozinho do vidro elétrico aqui vai ser trocada a chave aqui e aí e aí e aí e aí Obrigado.